Hoje vai poder tirar dúvidas com o Dr. Álvaro Sá, oftalmologista. Muito bem-vindo, Sr. Doutor. Muito obrigado. Muito obrigada por estar connosco mais uma vez, aqui disponível para responder aos nossos telespectadores. Já sabe então que se quiser conversar com o Dr. Álvaro Sá, deve ligar o 229538525. Se preferir, pode enviar-nos um e-mail para consultorio.portocanal.pt. Vamos então dar início a esta segunda parte com uma chamada de Santo Tirso, que nos liga a Ivone Ferreira. Seja bem-vinda ao consultório. Boa tarde. Olá, Ivone, como está? Bem disposta? Sim, mais ou menos, sim, sim. Mais ou menos porquê? A minha questão é esta. Eu fiz uma cirurgia refrativa dia 11 de dezembro. Está cheia de pressa, Ivone. Eu queria saber um bocadinho mais sobre si e nem me deixa. Pronto, eu sou enfermeira então. É enfermeira então. Posso lhe perguntar a idade ou não? Sim, 37 anos. 37 anos, uma jovem. É casada ou é solteira? Solteira. Ai, que maravilha! Com 37 anos. Muito bem, faz muito bem. Aproveita a vida. Mas com poucos conhecimentos desta área da oftalmologia. Ah, sim? E então? E então? Fiz uma cirurgia refrativa, que é a segunda para a correção da miopia. Sim. Fiz uma anterior há 10 anos atrás. Há quantos? A primeira foi efetuada há 10 anos atrás. Há 10, sim. E esta foi efetuada dia 11 de dezembro do ano passado. Portanto, faz 3 meses no próximo dia 11 deste mês, não é? O que aconteceu foi que a primeira cirurgia, há 10 anos atrás, correu tudo muito bem. Não tive complicação nenhuma. Desta vez, durante a cirurgia, pronto, eu acho que não correu muito bem, porque houve alguma dificuldade em levantar o flap do olho. Pronto, o doutor sabe perfeitamente o que é que se deu a vista. E tive que levar, pronto, vários cortes, digamos assim, se o termo é correto. Tanto num como no outro olho. Entretanto, um falso respiratório muito doloroso. Tive uma fotofobia brutal durante 2 meses. Ao fim dos meses, pronto, melhorou muito. E agora tenho os olhos muito, muito secos. Eu realmente gostaria de saber se é mais ou menos normal isto acontecer. Sim. Isso é uma situação provisória. Muito bem, vamos ouvir o senhor doutor. Obrigada, Ivone. Viva a senhora enfermeira. Boa tarde. Boa tarde. Cirurgia referativa, há várias técnicas de cirurgia referativa. Mas a que fez, por aquilo que se fala num flap, chama-se LASIC. E, portanto, o LASIC consiste, para as pessoas que não sabem, a criar um pequeno lentículo na superfície do olho. A espessura varia entre 110 micras, 90 micras, antigamente 160 micras. Agora nós poupamos o mais possível a córnea para fazer um flap bem fininho. E depois levantamos esse flap, vamos fazer uma ablação do estroma da córnea, corrigindo a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. E depois voltamos a reposicionar o flap. E o pós-operatório no LASIC, geralmente é indolor, ao contrário de uma outra técnica, também técnica de superfície, que se chama PRK, em que nós não fazemos um flap. Pomos álcool durante alguns segundos, cerca de 20 segundos, vamos deseptilizar e depois fazemos diretamente o laser para corrigir o tal erro refrativo e depois pomos uma lente de contacto e esse sim, esse pós-operatório, geralmente dá algumas dores, algum incómodo durante alguns dias. Daí que alguns colegas prefiram fazer o LASIC em detenimento do PRK. Vamos para o menor, doutor, que se calhar é importante esta informação. A cirurgia que fiz há dois anos atrás foi para aí de um e meio nos olhos, não é? E o outro para aí um, a correção, e agora era apenas uma correçãozinha, que o médico já me falava já há alguns anos, que era apenas uma coisa muito simples, porque era 0,75 em cada olho, portanto foi uma coisa, não tinha tantas dioptrias, não é? Certo. Pronto, mas em termos de pós-operatório, como me falou, não interessa muito se é uma dioptria ou duas, interessa mais a técnica que é utilizada. Portanto, se de facto nós utilizamos a técnica do LASIC após a criação de um flap, mesmo um flap feito há 10 anos, nós com alguma técnica, com uma espátula adequada, conseguimos levantar o flap e fazer o retoque, que foi o que fez, e depois reposicionamos o flap e geralmente o pós-operatório não tem dores, quanto muito no primeiro dia terá a sensação de corpo estranho, de areia, lacrimejo, ardência e não mais do que isso. Portanto, se houve alguma complicação, pois não sei, às vezes pode o flap não ser levantado da forma adequada e haver lesão do bordo do flap. E se houver lesão do bordo do flap, há várias complicações que podem surgir. Uma delas pode ser uma deseptilização e, portanto, ficar com uma espécie de uma ferida de uma úlcera superficial. Sim, isso aconteceu, doutor. Pronto, e isso de facto dá-lhe dores, claro. Porque no dia seguinte eu fui lá, portanto, eu não consegui dormir de nada, absolutamente, um edema brutal, no dia seguinte tive que ir lá e realmente foi outra médica que me viu e disse que realmente não estava epitelizado, que tinha só bocadinhos de epitélio. Pronto, realmente confirmou nisso. Lá está. Então, no fundo, estávamos a tentar fazer um retoque num ASIC e por alguma sequência de eventos houve uma lesão do flap, houve uma deseptilização, uma úlcera, a superfície do olho ficou esfolada e, portanto, teve um pós-operatório com bastantes dores. Aí, geralmente, o que nós fazemos é pôrmos uma lente de contacto, uma lente de contacto terapêutica para que a pessoa não sinta tanto desconforto, claro que tem dificuldade de encarar a luz, fotofobia, claro que tem edema das pálpebras, enfim, tem muitas queixas, sem dúvida, mas depois com o passar das semanas e dos dias, melhora. Pronto, depois falou-me de outra questão que eu, perguntou-me se isso era normal, não é? Pois, de facto, geralmente, se tivermos cuidado a levantar o flap, fizermos o retoque que é necessário e reposicionarmos e se não houver complicações, pois no dia seguinte praticamente não tem queixas. Isso é o normal. O anormal, infelizmente, foi o que lhe aconteceu a si. Ok. Agora, se o retoque, em termos de laser, tiver sido bem feito, os cálculos bem feitos, o retoque em si tiver sido centrado na sua córnea, na sua pupila, se tudo tivesse sido feito corretamente, em termos de resultado final, e nós consideramos que o laser fica estável por volta do terceiro mês pós-operatório, então, em termos, apesar de ter passado uma má vivência de dores e de desconforto e dificuldade de encarar a luz, tudo isso, o resultado refrativo final vai ser muito bom na mesma. Pode ter ficado, esperemos que sim, claro, pode ter ficado com muitas dores e muitas queixas porque alguma coisa aconteceu que não devia ter acontecido, mas se o laser tiver sido bem feito e se o flap tiver ficado íntegro, vamos imaginar, esfolou apenas a superfície, mas o flap em si, em termos estruturais, tiver ficado íntegro, pois em termos de resultados refrativos vai ficar bem. Ivone, mais alguma questão que gostasse de colocar ao Sr. Doutor? Sim, sim. Pronto, eu agora tenho os olhos muito, muito secos. Parece que as complicações vêm aos bocadinhos. Pronto, eu já li imenso sobre isto, dizem que pode demorar cerca de meio ano a passar os olhos secos. Será que isto pode se tornar crónico ou não? Bem, parecia que havia outra questão, era essa mesmo. De facto, quando nós fazemos uma técnica de superfície, há alguns nervos corneanos intraestromais, isto é, bem no meio da espessura da córnea, que ficam lesados. Com o laser. Mas nós sabemos que depois também, dependendo de pessoa para pessoa, esses nervos corneanos vão regenerar. Esses nervos corneanos são muito importantes porque funcionam como um termostato, isto é, se sabe se a superfície do olho está seca, então manda informação para produzir lágrima. Se a superfície do olho está úmida, então manda informação para não produzir lágrima. De facto, depois do laser, quando faz a primeira vez, a recuperação dá-se, demora algum tempo, depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que passado um mês já não precisam de lubrificante ocular, há outras que passado meio ano ainda precisam, há outras que passado um ano ainda precisam esporadicamente de lubrificante ocular. Com o retoque o mesmo acontece. Agora, se o seu olho foi muito manipulado, se calhar a quantidade de nervos corneanos lesados foi maior e, portanto, vai demorar mais tempo a recuperar. Mas sempre que nós fazemos uma técnica de superfície, como por exemplo o PRK ou LASIK que fez, nós temos sempre que avaliar muito bem se o paciente tem uma boa lágrima, boa qualidade de lágrima, uma boa produção de lágrima, se não tem o olho seco. Porque já sabemos que ao fazer o laser, pelo menos nos primeiros tempos, vai ter um agravamento do olho seco. Portanto, é importante, antes de fazermos qualquer técnica de superfície, saber se a pessoa tem olho seco ou não, tem boa lágrima ou não, se as pálpebras produzem bem gordura ou não, caso contrário, se tiver um olho seco sério, é uma contraindicação relativa para não fazer qualquer técnica de superfície, LASIK, PRK, LASIK, EPI-LASIK, seja... Essa mulher está, eu creio que não foi feita previamente, foi mesmo a espessura da córnea... Mas isso é sempre importante, porque caso contrário, se nós formos fazer uma técnica de superfície num olho seco, já sabemos que vamos ter muitas queixas, não é? Claro. Vamos agravar as queixas, claro. Muito bem, em princípio isso está reforçível, então esperemos. E vai ficar bem, se Deus quiser. Esperemos que sim. Só uma última questão, eu estou a pôr o Optifugin como lubrificante, como disseram que era muito bom, e o Oxial também, acha que sim, ou existe melhor... Pelos meus cálculos, há 40 e tal marcas de lubrificantes oculares, eu gosto muito do ácido hialurónico como princípio ativo, mas pode continuar com estes dois, e esses até são daqueles que são menos viscosos, há lágrimas artificiais mais viscosas que têm uma maior capacidade de lubrificação, claro que a pessoa põe, mas depois fica também com a visão turva durante mais alguns segundos e mais alguns minutos, isso perturba porque a pessoa põe um lubrificante oculare e fica a ver mal, turvo, durante mais algum tempo. Há também, para além de colírios, gel, que também ajuda, eu geralmente receito o gel à noite antes de deitar, porque assim já não há tanta perturbação da visão. Exato, porque de noite, por exemplo, acorde duas, três vezes com os olhos muito secos, com necessidade de hidratar. Pronto, então podia pôr um gel à noite, que é mais espesso e não vai perturbar a sua visão porque vai dormir. E depois durante o dia continuar. Durante o dia, Optifusion, Oxial, pode ser porque elas são equivalentes, pode pôr à vontade, põe aí muitas vezes por dia, está bem? Sempre que se lembrar, duas gotinhas em cada olho. Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu vou falar o gel, que me aconselha, desculpe, saúde. Ivone, temos muitas chamadas ainda para receber. Vida e Zic, Recogel, Gential Gel. Muito bem, obrigada. Ficou esclarecida? Fiquei, sim, foi uma grande ajuda. Muito obrigada, Ivone, pela sua participação. Obrigada e as melhoras. Sr. Doutor, vamos seguir em frente, senão os outros telespectadores... Sempre em frente. Ficam zangados connosco. Vamos então a receber agora a Diolinda Soares, Liganos de Matosinhos. Seja bem-vinda, Diolinda. Boa tarde, menina. Muito boa tarde, como está? Como está, é para o Sr. Doutor também. Está bem disposta? Mais ou menos, menina. Oh, Diolinda, que idade tem? 63. 63 anos, não gosto de ouvir essa voz. Eu queria dar só uma palavrinha ao Sr. Doutor. Diga, faz favor. Ele já sabe quem está a falar com ele? Ele só a dizer que sim. Pois sabe. Sabe, Sr. Doutor? Sabe, agora, Diolinda. Há coisas de 15 dias para cá, eu ando com o olho, que é do Sr. Doutor, que não é meu, muito vermelho. E eu põe o gel que o Sr. Doutor mandou à noite. Sim. E até comprei o Nexval, 1.5. O Sr. Doutor já me aceitou aqui há tempos e eu fui cunhar à noite e resolvi o problema. Mas agora até parece que nem com isso, hoje fui ao Dr. Pedro, e ele deu-me aquelas gotas viscosas para eu começar a votar. E então, Diolinda? Dr., parece que sinto uma sensação de ramela lá dentro e arde-me e está vermelho. Claro. Sr. Doutor? Dona Diolinda, olá, viva, como está? É um prazer ouvi-la. A dona Diolinda, para quem não sabe, ela tem uma distrofia de Salzman na córnea, isto é, tem uma córnea que não é uniforme. Faz pequenos nódulos e, portanto, isso provoca zonas em que o olho está mais seco, até chega a esfolar, e zonas que estão mais lubrificadas e, portanto, heptilizadas. E, de vez em quando, claro, tem episódios de dor, de deseptilização da superfície do olho e, quanto a isso, eu já lhe fiz um laser para regularizar a superfície do olho, de forma a que não tenha tantos episódios de deseptilização, mas depois os nódulos voltam outra vez, temos que fazer outra vez e pronto, e andamos nisto. E agora, sr. Doutor, o que é que pode dizer a Diolinda para a gente? O que é que eu fui ao seu doutor no dia 20 do mês passado, mas foi uma consulta assim muito a correr, que já me herzia um bocadinho, mas eu, sr. Doutor sabe, era uma consulta. Certo, mas a dona Diolinda hoje foi vista pelo doutor Pedro, na hospital Matozinhos, não é, de Pedro Espanha. Não me viu, não me viu. Ah, não chegou a ver? Não me viu, que ele ia para o bloco, e ele deu-me as gotas à unidade. Sim, unidosos. É, por doses. É, nós utilizamos as unidosos porque realmente não têm conservantes e, portanto, não agridem tanto o olho. Pois, eu queria isso para eu experimentar e disse se fosse preciso para ir lá, mas eu como vi que o seu doutor hoje estava aqui... Fez muito bem, aproveitou aqui a consulta, não é? Ó, dona Diolinda, mas lá está, eu já conheço os seus olhos, era importante vê-la outra vez, porque assim, eu sei mais ou menos o que é que a dona Diolinda tem. Se vai fazer o Dexaval, claro, o Dexaval ajuda, mas não é bom fazer muitas vezes por dia porque tem um corticoide associado. E, portanto, é, melhora por um lado, piora por outro porque também seca o olho só por si, portanto, deve fazer duas a três vezes, não mais do que isso, lubrificar muito bem os seus olhinhos, evitar ambientes com ar-condicionado, aquecimento, aquecimento, o vento, evitar estar a fixar, evitar estar a ler, ou haver muito tempo de televisão, ou a conduzir o carro, já sabe, isso, e agora, este tempo também é mau, porque este tempo de vento e de frio também secam muito o olho, não é? E, portanto, o seu olho queixa-se mais. Quando houver ar-condicionado, você tem que evitar. Tem que evitar, já sabe disso, não é? Mas se quiser, eu não sei se combinou com o Dr. Pedro ser vista em breve ou não, mas já sabe onde é que me encontra, é só aparecer, eu vejo outra vez, está bem? Eu não queria chatear, o Sr. Doutor, porque vou voltar para o dia 29. Então pronto. Mas vem mais cedo. Vem mais cedo? Claro. O Sr. Doutor, mas o Dr. Pedro manda um milagro agora no dia 6 de abril. Se eu precisar, eu apareço ao Sr. Doutor lá em cima. Claro, evidente. Como o Sr. Doutor tinha acabado de dizer. Obrigada, Sítio, linda, às melhoras. Obrigada pela participação. Sr. Doutor, vamos seguir em frente, vamos até Oliveira Dias Mais, receber o João Miguel, seja bem-vindo ao consultório. Muito boa tarde, menina Susana. Olá, João, como está? Muito boa tarde, Sr. Doutor também. Bem disposto? Boa tarde. Bem, obrigado. Sr. Doutor, eu já há tempos falei para ir para o programa e ainda bem que eu assisto ao programa quando o Sr. está a falar. Porque há tempos falei sobre uma mosquinha, não sei se se lembra, mosquinha do meu lado direito, e agora há três semanas, faz amanhã precisamente três semanas, que me aconteceu um accidente, um esquisito, que eu levantei-me de manhã para ir à casa de banho e depois eu puxei o cobertor, com o dedo indicador e meti-me no outro olho do lado esquerdo e fiz um buraco na retina. Quer dizer, não dei logo por ela, de manhã, só ao fim da tarde é que comecei a sentir aqueles raios, aquelas coisas esquisitas que o Sr. Doutor disse que tivesse cuidado, se fosse uma coisa e tal, e foi o que me levou a ir à urgência. Fui à urgência um colega seu e tal. Pronto, ele receitou umas gotas e tal, mas na semana seguida, na terça-feira, fui a um outro especialista, e ele estive a examinar mais concorretamente e viu um buraco na retina. Então mandou-me ir urgentemente ao hospital para levar raios laser. O seu colega, portanto, aplicou-me um raios laser, isso foi, portanto, na quarta-feira, na faixa da quarta-feira, aqui há três semanas. Sim. E pronto, e agora se eu pergunto, aquilo que disse-me ele quando me mandou a fazer o raios laser, que era a mesma coisa que cozer um saco que rejagou e tinha que se cozer em toda a volta, soldar em toda a volta, com o raios laser e tal. E para mim isso foi uma confusão tremenda, quer dizer, e eu estou a recuperar, realmente estou a recuperar bem, mas eu não sei se isto vai ficar resolvido ao fim deste tempo, que ele, entretanto, mandou-me ir daqui por, agora neste momento, 15 dias, 3 semanas, e ir lá para ver como é que ficou isto. Agora, eu tenho, assim, um certo receio que isto não fique, que o raios laser que fique resolvido. Vamos ouvir o seu opinião, Sr. Doutor. Muito obrigado, sim. Muito obrigado por ter telefonado. Eu vou-me socorrer aqui do modelo para as pessoas perceberem o que é a retina e o que é a córnea. Porque, de facto, quando nós temos algumas sombrinhas no olho, dentro do olho, geralmente isso acontece porque há algumas pequenas estruturas que estão a boiar dentro de um gel que temos do olho que se chama vítreo. E cá está. Portanto, temos o olho, aqui por dentro, esta zona, tem um gel como se fosse a clara do ovo. Esta estrutura que se chama vítreo, por vezes, pode formar pequenos cristais, e são estas sombrinhas, que muitas vezes as pessoas pensam que são mosquinhas, que andam de um lado para o outro. A retina é esta estrutura amarela aqui, que está colada no globo ocular. Portanto, com o dedo, o Sr. nunca poderia ter feito um buraco na retina. Com o dedo, o Sr. poderia ter tocado na córnea, que é esta estrutura transparente à frente do olho. E, claro, o olho só tem duas formas de reagir a um traumatismo. O traumatismo tem ondas de choque. Pois. Pode, com o dedo, pode, de facto, fazer essas ondas de choque, e o olho responde de duas maneiras. Ou rebenta, ou então absorve as ondas de choque, e essas ondas de choque vão ser absorvidas por todo o globo ocular, e, portanto, pode danificar, de facto, a retina. Por exemplo, não foi o seu dedo que fez o buraco na retina. Foi o traumatismo em si que pode ter despoletado essa rasgadura. Ora, geralmente as rasgaduras surgem em qualquer zona da retina, mas, por exemplo, se surgir aqui na periferia. Se surgir na periferia, o que pode acontecer é que está a ver estes vasinhos aqui, que estão aqui. Um destes vasinhos pode reventar porque rasgou, e, de facto, gotinhas de sangue misturam-se com esse gel. E, então, a pessoa percebe-se que tem mais mosquinhas. Mas, por isso que eu digo, se a pessoa começar a notar mais pontinhos pretos andado de um lado para o outro... Era cabelos, doutor, era exame de cabelos, assim. Ou cabelos, porque não são mais do que gotinhas de sangue que estão misturadas. Porquê é que temos faíscas de luz? Porque, imediatamente, se tivermos uma rasgadura, é natural que haja uma zona deste vítreo, deste gel, que esteja a tracionar a retina. Sempre que a retina se sente tracionada, ela vai responder com faíscas de luz. Portanto, não é normal, temos as faíscas de luz. E, se temos uma rasgadura, ou seja, se temos um buraquinho, o que nós temos que fazer para evitar que surja um descolamento de retina, que é uma coisa séria, não é? Que, geralmente, implica cirurgia. O que nós temos que fazer é, a toda à volta, em 360 graus, provocar uma cicatriz dessa rasgadura. E é por isso que nós fazemos o laser. O laser, no fundo, o que faz é uma queimadura térmica, em 360 graus, à volta de toda a rasgadura. Às vezes, as rasgaduras são muito periféricas e nós temos que utilizar uma lente que aplicamos junto à superfície do olho. E é muito complicado. Às vezes, nós fazemos o laser em 360 graus. Foi isso que eu realmente senti isso, senhor. Isso demora algum tempo, é preciso uma minúcia. Há 10 minutos que tive a sofrer. Mas nós conseguimos fazer isso. Agora, o laser, após ser aplicado, não atua imediatamente. Calculamos entre 15 dias a 20 dias para que aquela queimadura térmica que nós induzimos se transforme numa cicatriz. Isto é, cada pontinho que nós disparamos na retina vai depois desenvolver uma reação inflamatória e vai pigmentar. E isso é que vai provocar a tal cicatriz. Por isso é que nós dizemos durante 15 dias a 3 semanas, cuidado, não faça esforços, veja se há alguma alteração. A partir das tais 2 a 3 semanas, deve ser reavaliado para saber se o laser que fizemos foi eficaz, se está pigmentado, se tem uma boa cicatriz a toda a volta. E se isso for assim, então aí, essa rasgadura está protegida. E o senhor não tem mais nada a temer. É claro que sempre que temos uma rasgadura, temos sempre que procurar a segunda. Temos que andar sempre à procura se há mais, não é? Sim, sim, sim. João Miguel, muito obrigada pela sua participação. Obrigadinho, obrigado. Soutor. Foi muito útil, muito obrigado. Muito obrigada. O Soutor explica tudo muito bem. Ah, muito obrigado. Acho que os nossos telespectadores ficam sempre muito contentes quando cá vêm, por isso mesmo conto consigo em breve. Muito obrigada por ter estado connosco mais uma vez.